Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Forma 22, tema vingadores, vai ser dourado. Vou usar o dourado metálico, azul e vermelho. Vou usar os bicos 2C, que é isso aqui, esses dois, e o 4B, que é esse pequeno aqui. Forma 22 para 25 pessoas e forma 11 por 7, que é essa aqui. Ela ficava mais alta, eu cortei um pouquinho, eu não gosto muito alto assim não. Recheio de coco e chocolate. Essa massa aqui, como eu postei no vídeo da massa passada, para ficar mais escurinho assim, eu apenas coloquei um pouquinho de corante preto. Estava aqui batendo a maçã, colocando o cacau e não escurecia. Eu pensei, peraí, porque está ao errado aqui. Peguei o preto e coloquei. Ficou a massa escura. Né mãe? É muito boa. Gostosa, o gosto não mudou nada. Não. Nossa, Isaac, você usou corante na massa, mas eu não uso corante no chantilly. Né mãe? Não tem problema nenhum. Coloquei uma quantidade boa, ficou a massa mais escura. Coloquei um cacau, uso cacau 100%. É bom? É. Mas tá muito bom que eu uso. Olha aí, ficou assim, ficou muito bom. Tá aí. O recheio, como a massa é pequena, eu fiz em uma quantidade só. Eu usei aqui, mãe e eu, né mãe? É. Nós usamos, para cada camada de recheio, 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, quase meia xícara de coco e 2 colheres de cacau e pôr. Não foi, mãe? Foi. Aí ficou chocolate e coco. Aí eu coloquei um pouquinho naquele bolinho lá e coloquei o outro aqui nesse bolo maior. Esses canadinhos aqui são o canadinho que pega balão, ó. Tá vendo aqui? Eu usei, eu cortei um, coloquei um, medi, depois cortei os outros por esse aqui, ó, que foi medido. Esse não, o outro que tá lendo no bolo já. Esse aqui eu vou usar aqui assim, ó. Aqui é um isopor mesmo cortado, isopor normal. Sempre que compra, a bandejinha é mais grossa, né mãe? É. Pra ficar sempre firme aqui assim. Então a gente vai colocar o canadinho também, né filho? Hã? É. Com o canadinho nas paredes. No meio. Isso mesmo, mãe. Pra segurar mais. Pra evitar que bolo de cima fica me mexendo antes de levar. É. Ainda mais me me mexendo. Tá dançando junto com o bolo? Ô meu Deus. Ontem ali um rapaz aqui, foi mãe? Foi ontem, né? Foi mãe. É, mãe me perguntou se ele não é de peixe assim, né? Só que eu não conheço muitas coisas aqui do Brasil. Aí é... Mãe me perguntou se ele gosta de pirão, entendeu? Eu falei, pipipirão. Aí ele, pipipirão. Ficou assim. Falei, não, mas eu sou gago, o nome é pirão. Não é pipirão, não. Pipirão. Não é pipirão. Não é pipirão. Falei, não. É porque eu sou gago, o nome é pirão. É só um pisso. Falei, tá. É pra gente entender isso. Pipipirão, meu Deus. Pipirão. É pipirão. É dois pi. Aqui. Vou colocar aqui assim. Como dizia pipirão, de novo, mãe, com receita, abunzinho. É pequeno, eu vou fazer logo, colocar o de cima, o de cima do bolo. Uhum. Não, depois eu colizei isso aqui, depois eu coloco o pequeno. É. Aí eu vou pintar o dourado, depois eu vou... Como é que fala, mãe? Vou decorar o pequeno. Uhum. Por favor, mãe. Cadê esse papo, mãe? É a média, por favor. Ficou bem enxado, né? Ficou bem alto esse bolo. Bonito, hein? Pegou. Mas ficou bonita. Pegou. Só avisar. O chantilho tá no ponto, tá bom também. Uhum. Não tô nem colocando água nesse que eu comprei agora, vai dilatar, porque tá muito bom já. Outra dica aqui, ó. Quem for fazer o bolo de baixo já dourado, procura usar sempre a bondejinha, mãe, já dourada. Porque fica mais fácil depois. Não precisa nem limpar. É dourado já. Né, mãe? É, a branca tem que limpar, dá muito trabalho. É. E se for uma branca prateada, tem que limpar, passar o pano. Isso aqui não. Já pintou, sabe? Não tem que pôr o bolo lá, pôr dobra. É. É isso. Só se pôr o mesmo papel embaixo, como eu for fazer antigamente. Só acertar direitinho aqui. Vou baixar aqui um pouquinho pra chegar mais perto do canudinho. Senão fica muito longe do canudo, aí também o bolo fica flutuando também. É. Mas não pode, não. Tá vendo? A gente tá no ponto bom também, gente. A gente vem cá. Não hidrata aí, tá lisinho. Ótimo. Pode dar pra ver? Pode. Mas ele tá esse aqui, bem legal. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Chegou já no canudinho já. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Tem um aqui, ó. Pronto. Aí já posso ficar bandejinha e vai pegar no canudinho. É. E vem a borda aí, né? Vai. Vou passar... Como fala? É, espátula aí, né? É espátula. Cadê? Cadê, meu Deus? Por favor. Aqui é a Blue Star. O que você tem um dela? É muito boa, né? É grande poder... Desar aqui assim, ó. Que vai ser liso. Não vai ter... Usar outro espátula pra não. Tá chovendo já. Chovendo? Uhum. Chovendo? Chovendo é boa aqui, né? Tá bom, não? Tá indo florizinho. Tá lisinho. Só que ficou aqui. Aqui, deixa eu ver. Como eu vou pintar aqui... Vou pintar aqui assim, ó. Se eu for pintar aqui, fica feio. Ele marca na hora. Marca, dourado? É. Qualquer corinho que ficar assim, dourado, ele marca na hora. Marca que ficou feio. Até os bós também ficou feio. Ele entrega logo aqui. Mas fiquei feio aqui, ó. Pode pintar de novo. Não vai ninguém. Vai ver. Mas foi isso. Eu tava batendo a massa chocolate. Coloquei umas quatro colheres na massa. Ficou uma boa boa. Não foi uma cor normal. Ficou, não. Que era mais escuro. Olha o Relâmpio. Ele já achou que trovou, né? Trovou. Umas perguntaram. Como é que faz pra achar mais massa escura? Eu falava que... Já tinha ouvido internet. Tem buraquinho, né? É. Tô vendo aqui. 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 Tá bom? Aqui eu fiz. Ficou, eu pensei. Não, eu lembrei, né? A curvadinha. Eu lembrei. Vou pôr um pouquinho de cor preta. Deu certinho. Deu até medo eu coloquei. Desculpa, pretão. Esfraguei minha massa. Mas é melhor, né, mano? O gosto ficou normal. É, não. Fragou, não. Foi muito gostoso. Coloca o... Na massa pra fazer o chá de beber. Coloca o azul, o rosa. É. Então não tem nenhum problema. O molde dele que ela mandou. Apesar dessa parte não é baixa. Não pode fazer com a usina, não. O dela mandou de três andares. É um baldinho. É. É, é a mordinha, Maria. Vem. Eu vou cortar aqui, né? Passar a face. Aí, fica. Tá fofeio também. Não, eu vou cortar ele pra ele. Vou cortar ele pra ele, não. Não. É. Eu vou passar aqui pra mim. É o dela pra ter uma base, ó. Deixa eu passar aqui assim. O dela tá perfeito, tá? Não tem uma dor? Tá lindo, lindo, lindo. Porém, é aquele bolo bem... Bem caro. Mas eu quero... Lívia aqui a pontinha, por favor. Nessa... Desconei. 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 Por favor. Só... Limpar aqui pra gente pintar. Limpar com o dedo, pra vocês... Limpar aqui pra gente pintar melhor. Vai ter essa negócio, né? Da agitiva. Uhum. Prontinho. Já foi. O que eu falei? Vou pintar, colocar logo pequeno aqui em cima. Vou pegar aqui pra marcar aqui pra não correr errado. Isaac, marca certinho. Marca aqui. Pelo amor de Deus. Será choveu? Tá mãe? Tá. Eu sei que poderia fazer antes, se parar, não sei. Eu quis mudar mesmo. Aqui ó. Esse furinho pra poder... Depois colocar o canudinho dentro dele, pra o bolo não ficar mexendo. Já fiz de vários... Não, esse bolo vai ver já. Então eu tô pegando um jeito pra achar melhor fazer aqui. Uhum. Vou colocar a espada aqui no que me falaram. Pra poder colocar o bolo aqui. Pra não machucar aqui o bolo. Machucar aqui o bolo. Já se acabei lá, né? É. A gente falou de pedreiro. Aquela. Tá bom? Uhum. Ué. Só um minutinho só, viu? Voltamos, vamos aí. É. Vou entregar um bolo aqui pra cliente. Um bolo que a gente fez mais em creche ali. Então vai se inscrever no meu canal. Graveu a câmera aqui. Gravando aqui a câmera também. É. Eu falei. O senhor fala, ó. Ah, você tá aí, não tá usando máscara, mas nem não. O cliente aqui no meu jeito que eu tô gravando, o cliente vê. Certeza. Se fosse a maior bagunça, o cliente aqui, não dá tempo de... 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 De chamar aqui e arrumar tudo correio. Não dá tempo não. É. Chamou. O jeito que tá aqui, os olhos do outro pau usando a câmera só e pronto. Tem que organizar antes. Tem muitos que acham que... Ah, tá. Tá só bagunça. Não tá não. Aqui os canudinhos, ó. Vou pôr no meio para poder segurar o bolo. Tô transparente, ó. Por isso que tem aquele furinho aqui no meio do bolo. Então... Olha aqui, ó. É um furinho feito de propósito, né mãe? Uhum. É, tá aí, ó. Olha aí. Só bater um pouquinho rapidinho ali. Só um... Cinco segundinho. Pra esse bolo aqui, eu bati o de 100ml de chantilly. Que é espada pro bolo, mãe? É quanto? Hum? A média. Bati o de 100ml. Lembrando que eu... Pode ser feito fora do bolo já, né mãe? Uhum. É. Então eu quis poder... Que eu vou testando o que a gente vai chamar de fazer. Eu testo ali, testo fora, testo aqui. Eu achei que assim ficou bom. É. Um bolo pequeno, então o risco é bem pouco. Se fosse um bolo grandão aí, o risco é maior. Mas poderia ser feito fora também, né mãe? É. Ô Fabrício, não é mãe, não é mãe no canal? Observe assim. Se eu gosto que a gente faz com o senhor, não é mãe, não é mãe? Mas não saudades nem assim. É direto. Mas é assim, né? De novo. Vai fazer. Aqui é incitado assim mesmo. Mesmo fora das câmaras. Hum. De jeito. Correto, mãe? Correto. É filho? É mãe? Mãinha? Eu só preciso ter uma ideia. Eu falo aqui. A pessoa sabe que não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Aqui tem três quartos, não é minha casa? É. Tem um de vovó no meio, tem o meu irmão e tem lá. Eu dormo perto de manhã, no pé da cama de manhã. Eu coloco o colchão aí junto com a mãe. Ai, ai. Do lado assim. Mesmo quando eu voltava na casa da minha xia, o quarto tava vazio, eu dormia do lado, no colchão no chão, perto de manhã. É. É. Tá baixinho aqui? Tá. Acostumamos de assim. Claro, cara, não é meu. Irmão, não é meu. Irmão, damos na cama. Irmão. 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 Não, é bom. Irmão. Não vou vir aqui. Vai que eu vou pitengar, então vai até ele pegar um. Ver. Prontinho. Para aí. Deixa quietinho ali. Terceita de batalhinho. É. Agora vamos... O que eu vou fazer aqui? Ah tá. Vou pegar aqui um bichinho aqui, vou dar uns cortes aqui no bolo. tentasse aí arrumando aqui o bolo lá aqui não tem regra não é só cortando isso aqui deve cortar verdade mas é só um descorte mesmo aqui nem quem fez o bolo só cortado de cortou ele não tem como ele corta igual mais é porque ele nem sabe como é que está atrás também tá do meu lado então eu falo que não tem regra eu vejo que a chegada é que eu vou dar tem que cortar quando pode chegar no bolo mesmo o homem tá assim e chega mais um negócio bolinhas é claro é só no final A vida demora muito pra ele cortar, eu gosto de fazer assim né, muito gosto também assim mostrando os erros, os defeitos, então vamos trabalhar, que legal né, legal, vou usar aqui pessoal, vou tentar, aqui vou separar aqui assim, aqui pessoal, cadê o bichinho, eu coloquei aqui ó, 25 ml de álcool cereais, usei da fábrica aqui, a solução alcoólica da fábrica, eu usei o dourado metálico, tá vendo, aí coloquei 25 ml pra sobrar mesmo, pra não faltar aqui na hora, eu coloquei meia colherzinha de sopa, de café, de pó, tá bom, aqui ó, porque eu não decorei lá no piscina, porque se fosse decorar de cima, não fosse pintar aqui, ia borrar a decoração que eu fiz, então, por isso que eu não decorei de cima, só que coloquei só, assim ó, é um jeito que eu fiz, como que eu falei, que tem várias formas de fazer o bolo de cima aqui, vocês podem ver que é só melhor eu falo um jeito, eu não tento, eu vou tentando, falta eu testar o jeito que dá, da espátula, já me falaram, já me uns quatro, três, já me tento ver ainda, são dicas valiosas, dicas eu estou fazendo boas, você que eu falei, eu aprendo demais, hein, eu aprendo demais, é, aprendo, eu não tenho jeito, vai te achar no jeito, aqui eu falo que no final, né, você no final, o importante é o bolo ficar bonito, pode ser colocando assim, de outra forma, vai pegando uma dica ali, uma dica lá, um dica no outro canal, tá aqui nos dicas, pronto, perfeito, 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 tá vendo, falta do prato, já, fica dourado, hein, mãe, que nem me limpar depois não, é dourado já, só, é, não precisa mesmo, mãe, eu quero tomar um bico, daquele bico, amarelo, amarelo, 4B, do outro, que é pequeno é 22 para levar ele estava ali no salvador agora e aí o efeito pode ser vou fazer uma barra A magenta é combinada com a borrada em cima. Massa, né? Massa. Vou gastar. Olha, vou gastar essa raça aqui, ó. Gasta um pouquinho, né? Acho uns 15 e meio de alfé. Eu bati aqui, pelo menos, 800 e meio de chantilly. Vem, se eu tivesse batido lá e decorado o bolo já vi. E é borradorzinho agora. Eu decorei. Eu só coloquei direitinho em cima. O dela de cima tá pintado. Eu só quero usar aqui, é só pra ter uma base. Só pra fazer igualzinho, porque é mais caro. Eu teria que comprar o pão, né, meu? Pão azul, pão... Ele fica mais caro. Porque às vezes você não pode pegar um bolo com o cliente, falar que é um preço, pra poder gastar um monte de coisa. Sem dar o cliente. Aqui é, ó, de um 20 reais e 30. Tem que avisar, né? Só o bolo é assim, assim. Não, é só o modelo, só faz do seu jeito. Então, já faz o nosso jeito dela. Tá bom, minha? Tá, ótimo. Ficou bem legal, ó. Essa parte dele, ó. Traz-se a partir de uns 15 e meio de chantilly, de álcool, cereais. Agora eu vou fazer aqui as cores. Cadê, mãe? Eu quero, mãe, um vaso aqui pequenininho, ó. Essa beijinha serve. Fazer aqui, ó. Não, tá aqui, deixa eu me almoçar, obrigado. Aqui, você pode sujar? Essa aqui é amarela, tá no vermelho. Entendeu? Tá amarela? Vai fazer a boaginha, fazer, né? Fica bonitinho pra combinar com... Mais... Não, não precisa não, deixa eu ver. Mas é de meio que não tem. Não, não vai pra cá, não. Não, certo. Não. E combina, mas eu não vou colocar nada. Resolveu. Só o vermelho e o azul. Resolveu. Vou usar o azul da FAB. E para de três meses, aqui, ó. Também, essa noitra. Aqui eu vou usar o bico 2C, tá? Eu gosto muito do bico 2C. Fazer pitanga, ele fica bem bonito. Não fica lindo? Aqui, não. Essa moça que ela fez vários bolos comigo, né? Até aqui, pegou hoje o bol do Minecraft, também. Ela fez, é... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir no meio certo, viu? Qual que é isso aqui na frente, mãe? Acabou aqui, não tá? Essa aqui, bonita, hein? Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, porque eu quero tentar. Aí, sim. Ok, vou pôr o cedasco certo no meio aqui, assim, ó. Deixa eu ver. Não. Como eu botei em cima, não posso errar aqui, não. Senão fica feio. Mostra o bico 2C. Vou tirar aqui o ar dele. Olha que dá. Não pode pegar no bolo de baixo aí, não. Puxa, gelego. Achei que ia passar direto. Aí. É. Certo, né? Não. Espera aqui, ó. Aqui. 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 O bolo aqui serve de 25 até 35 pessoas, hein? Porque só que baixo tá 25 pessoas, mas serve mais. Porque eu gosto, né, mano? Os bolos que sempre que sobe, eu não gosto que o bolo que pôr, é... Contra aí, ah, faltou. É tão chato, hein? Por isso que eu sempre... Aqui tem que tá tortinho, né, amigo? Tá de lado. Eu, amigo. Por isso que eu sempre fiz o bolo pra poder sobrar um pouquinho. Pra ficar atrás, então. Aí. Aí. Eu sempre fiz o bolo pra poder sobrar. Sempre pra sobrar. É melhor sobrar porque a gente fala que eu vou ter que faltar. Ah, amigo. Fiquei, mãe, foi esse bolo uns 20, eu vim seguir por esse bolo. Quando eu voltei, parece que ninguém tinha parado. Pô, tudo é correndo, mano. Graças a Deus. Eu tava esperando eu voltar. É, eu penso que ela só um pouco mais também, né? Mas assim, eu não... Não, mas nós não paramos de fazer. Eu só não tava pegando incomendas. E tinha muito... É, aí... Diminuiu bastante aqui as encomendas, aí eu tô pegando. O meu Deus, tá muito cansado, não é, mas... É, ele tá de pouco, né? Não, mas eu vou ficar mais, muito mais do que eu, né? Com a cabeça, tava... Tava meio abilolando. Olha aqui, mãe, deixa eu verificar, gente. Pra você ver, porque eu não sei. Tá pra embaixo, peraí. Aqui o vermelho, tá agora, né? Da fábrica, ele é ótimo, ótimo, ótimo. De todos os vermelhos que eu usei, esse é o melhor. Eu quero a colher aqui pra mim. Esse é o melhor. De todos os que eu usei. E você coloca, já pega a cor, já. Se vai, se vai, se vai, fica muito forte ainda. Uhum. Quem me conhece já sabe que eu sempre usei um vermelho amarelo, né, mãe? É. Pra dar o tom mais do vermelho, pra tirar o tom mais do vermelho, pra tirar o tom mais do vermelho. Pra você ver, não precisa fazer o fogo amarelo. É. It's coming. 23 minutinhos. Um bolo bonitinho, sem corte. Só parei pra pegar a bolo da cliente. Exato, eu tava te ligando. Isso aqui, pra gravar, nada, desligar a câmera, não. Se não, quando ligar, ela corta a gravação. É. Aí tem que desligar. Opa. Não, pode pegar embaixo, com muito cuidado. Igual disso, né? Uhum. Não gosto de fazer a linha pra cima, não. E se vê mais certo, parece, né? Certo. Mas aqui eu falo, ó, por aí. Só não fica a queixa enferrada. É. Tava faltando um espaço já. Não é? Não tem problema. Tá ficando um espacinho já, gente. Então eu vou só fazer aqui. Depois eu só entendo com isso. Aqui tá começando aí, como eu sempre falo aqui. Eu comecei fazendo com os parentes, com os amigos. Já tinha uma base já de bolo, mas não pra vender assim. Eu tinha medo de fazer. Tinha medo de começar. Já fazia bolo pra poder vender na nas feiras. Né, mãe? É, né? Sim, tudo é bom. É, bolo normal. Sabo laranja, vende na feira. Fazia daí em mercearia. Aí fazia pro pessoal do mercado lá, trabalhar, fazia pra família, prêmio, assim. Uhum. Aí fui, pegando um jeito. Pegando mais coragem também, que eu tinha bastante medo. Que não, tem até hoje. Mas aqui é coisa. Eu fui postando, postando. A maior lugar pra postar é no Teixeira Velha. Em cada mês aqui da cidade, viu? Cada cidade tem uma só página no Facebook. Eu postei, e aí postei no vídeo nenhum. É que eu gostei. Aí postei de novo, fui nesse incêndio, foi com conhecêndio e já era. É, com verdadeiro. Já tem mais de dois anos que eu não faço comercial assim de Teixeira Velha, não é, mãe? Não é, mãe? Eu postei no meu Facebook, se for na página, direitinho. É bom. Pode. Eu sou, pai. Caio. Caio. Você caiu, mas não caiu? Aqui, agora eu vou colocar aqui, tem pouquinho assim, porque o dela era um bolo mais largo, então, eu tive que mudar pra gente colocar aqui os dedos de cima, pra combinar, pra ficar legal. O dela é um bolo bem mais largo de cima, então, é isso, meu jeito, poder... dar certinho. Você viu por isso que não tinha, porque eu falei, Capitão América? Isso. Aqui eu pôr na frente. Aqui é o tema dos brincadores. E aqui eu não posso errar aqui, porque se eu errar aqui já era, passar na frente do lado, se eu errar aqui, pronto, aí não tem como tirar mais. Então, tem que medir aqui assim, ó, e colocar, pronto. Aqui eu tive que ter feito, eu vou falar sempre, pra poder envergar. Aqui tá bom, né, mãe? Tá. Tá bom assim, né? É. Não sai, mãe. É verdade. Bom, bom. Aí tá aí o nosso bolo. O bom, mãe? Bom. O bom, vô? Tá aí. Viu agora. Aqui, ó. Tá vendo? É, acabei de fazer. Aí tá aí, ó. Dourado. O pézinho também ficou... Tá guardado já o... Aí tá aí. Quem quiser, pra fazer de cima, liso. Igual tava a foto lá, viu? Liso direitinho, fica bonito. Que eu... Tá aqui, ó. Bom, mãe? Gostou? Gostei. A parte dos cortes aí, ficou legal. Uhum. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Não cai. Comei todo. Vou acertar que não cai ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau.